Yo família, daqui fala o vosso mano Darius Boy, sejam todos bem-vindos ao meu canal O canal que não tem nada de bungle bungle, aqui só falamos a verdade Ativista Tanay Sinéutro está a fazer greve de fome na comarca de Caquila E amigos, eu vou mostrar aqui uma imagem, é inédito essa imagem O nosso irmão Tanay Sinéutro que se encontra dentro daquela comarca de Caquila Pode perder a... vocês sabem, vocês sabem minha família O regime sempre, sempre a perseguir todo indivíduo que fala a verdade Que transmite a verdade no povo O Tanay Sinéutro, por que foi preso? Por causa de reivindicar os direitos dos motos taxistas Meus amigos e minhas amigas Aqui mais uma vez estamos a transmitir uma notícia que deve se levar a sério Meus amigos Mas antes de nos entrar na nossa matéria de hoje Por favor, eu quero pedir você que está assistindo esse vídeo Deixa aquele like, subscreva no canal você que ainda não é inscrito Ativa o som das notificações para que o YouTube divulgue mais esta matéria E compartilha com os seus amigos, os seus familiares Para com que as nossas autoridades metam mão na consciência, ok? Então, vamos lá na matéria Ativista Tanay Sinéutro decreta greve de fome na comarca de Caquila Ele diz também que o ativista Gilson da Silva Moreira Mais conhecido por Tanay Sinéutro Iniciou uma greve de fome na comarca de Caquila Subseloga liberdade ou morte A decisão do ativista foi motivada pela alegada morosidade do processo judicial Relacionado ao seu caso De acordo com o ativista Simão Cativa Que obteve informações de familiares A principal preocupação de Tanay Sinéutro É a demora no encaminhamento dos recursos Interposto por seu advogado ao tribunal de segunda instância Tanay Sinéutro e seus apoiadores Alegam que o processo estaria estagnado no tribunal Dona Ana Joaquina Supostamente por ordens superiores E neste momento O Tanay Sinéutro está na comarca de Caquila Um local de difícil acesso Para piorar a esposa que leva a alimentação Está quase a dar à luz E o estado de saúde do Tanay se piora a cada dia que passa Nós vamos acompanhar esta greve de fome Se alguma coisa acontecer com o Tanay Sinéutro Vamos apertar o gelo de se cativa Tanay Sinéutro foi condenado a dois anos e cinco meses de pena Efetiva pelo tribunal provincial de Luanda Em 19 de setembro Juntamente com os ativistas Gildo das Ruas Daniel Pensador e Adolfo Campos Detidos após uma tentativa de protesto Contra as restrições à circulação dos mototaxistas em Luanda Foram posteriormente acusados de injúria E o traje ao presidente da república Durante o protesto É bem complicado, minha família Ok, do jeito que vocês viram a matéria, minha família É complicado É triste O nosso país A cada vez mais está se tornando Como que eu posso dizer Numa prisão sem saída Sim, porque Isso sim é uma ditadura Ok Isso não é uma democracia Em democracia Em democracia de verdade O que Tanay Sinéutro falou Isso não, nunca Deveria ser considerado O traje à imagem do presidente Nunca deveria ser considerado Vamos ver Vamos acompanhar a política no Brasil Acompanha só a política no Brasil E você vai dar conta Que o que o Tanay Sinéutro fez Chama-se uma reivindicação Chama-se o seu direito Reclamar quando está mal Ok Estava no seu direito Aquilo chama-se Direito de expressão Liberdade de expressão Ou seja Ok, desculpa ali Chama-se a liberdade de expressão Que ele fez Estou não grata Ou seja Ela não é bem-vinda O Lula também é um ladrão Fala isso aqui Com toda boa tranquilidade Se quiser me colocar na cadeia Para chamar o Lula de ladrão Vai ter que colocar eu E mais metade do Brasil Acho até Que estava sob efeito De uma boa cachaça Porque para falar Tanta besteira Quanto esse cidadão fala A gente não consegue Imaginar outra coisa Não é possível Que um presidente De uma república Tenha essa coragem De dizer as barbares Que foi dita Mas não se preocupe Brasil Não se preocupe Meus amigos O impeachment de Lula Está próximo E terá Nesta casa Mais uma vez A esquerda Sendo retirada do poder Através Da votação Neste plenário Espere por esse dia E os senhores Irão chorar Impeachment Do descondenado Ex-presidiário Comunista A não diplomático Lula já Os deputados Do Brasil Ou seja Os deputados brasileiros Chamam de maluco Gatuno Ladrão Ao Lula E Lula nem sequer Está ali Porque ele sabe Que todo cidadão brasileiro Tem liberdade De expressão Tem liberdade De se manifestar Está lá Na constituição Está lá No seu direito Liberdade De reunião Então meus amigos Amigos Epa Angola Angola É como se fosse Um pai de cabeça dura Sempre ali falar Comete os mesmos erros Mesmo a criticar Todo mundo Vira Vira em público A criticar o regime Sempre os mesmos comportamentos Esses comportamentos Maquiavélicos Que vão Restringir A liberdade Da população É complicado Meus amigos Estamos a vir aqui Nas redes sociais Bater nas mesmas teclas Falar que está errado Isso não é o melhor comportamento Que vocês devem Prestar à população Eles não querem saber Família Eles não querem Eles não querem saber Principalmente Nosso presidente Fica Fica como se fosse Se ele Epa Nesta ali Para a população Nesta ali Para o país Que se dane tudo É complicado Meus amigos É complicado É complicado Chamada De alerta Tanais Se neutro Precisa De ajuda Tanais Se neutro Precisa De ajuda Ok Então meus amigos E minhas amigas Vamos gritar Mais alto É o momento De se fazer Revolução Darius Por que Que você está Falar isso Porque Toda revolução Vem Depois De um fracasso De um determinado País Quando o país Fracassa Aí surge Uma revolução O nosso país Fracassou A nossa República Fracassou Há bastante Há bastante Tempo E agora Está num Precipício Total Já não vai conseguir A não ser A remoção Do Empiria Do poder Ok Então meus amigos É nós É ele É que fala Moçulmano Daros Boi Você que ainda Não é inscrito Por favor Subscreva Nosso canal Deixa aquele like Muito bonito E também Compartilha Com os seus amigos Os seus familiares É nós sem ele Gripá Família Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma